E castanha, pernambucano, canta pra gente, daqui a pouco a gente conversa. Para se ouvir, mostro do rio o cenário lá na labra rio, como um chope gelado lá no bar Brasil. Sento lá no bar da boa, com muita alegria e emoção, na minha lava querida do meu coração. Contento os seus lindos, artes que cantam os turistas, curta a fundiça o progresso com leitos artistas. Sem esquecermos ao lado, o famoso circo voador, com minha lábia extraída, cheia de fedor. A turma toda animada e voilas tão belas, com os amigos de papo vamos ao capela. Entro nos bares cantando e tocando o meu violão, na minha lava goi do meu coração. Vejo a lábua boinha, outra vez sorrindo, com uma roupagem moderna, feliz ressurgindo. A rapaziada nos bares e nas ruas a se divertir, música de todos os rostos para se ouvir. Gosto do rio, o cenário lá na labra rio, como um chope gelado lá no bar Brasil. Sento lá no bar da boa, com muita alegria e muito emoção, na minha lava querida do meu coração. Gosto do rio, o cenário lá na labra rio, com muita alegria e muito feliz. Gosto do rio, que cantam os turistas, curta a fundiça o progresso com leitos artistas. Sem esquecermos ao lado, o famoso circo voador, com minha lábia extraída, cheia de fedor. A turma toda animada e mulheres tão belas Com os amigos de papo vamos ao capela Entro nos bares cantando e tocando o meu violão Na minha lava boêmia do meu coração Na minha lava boêmia do meu coração Na minha lava boêmia do meu coração Não quero mais você perto de mim Infelizmente o nosso amor chegou ao fim É mentira, é falsidade e sabor, desilusão Você magoou meu coração Não quero, não quero mais você perto de mim Infelizmente o nosso amor chegou ao fim É mentira, é falsidade e sabor, desilusão Você magoou meu coração Me lembro lá em Portugal do que você fez Xingando e soltando beijinho pra todo português Estava flertando Antônio, namorou Manoel e Joaquim Não quero mais você perto de mim Foi a Xerém, Parapa, que era o Zeca Pargodinho E lá na beija-flor ficou toda assanhada ao ver o Neguinho Quando chegou na portela o grande monarco beijou Ao ver o Diogo Nogueira se apaixonou Ao ver o Diogo Nogueira se apaixonou Disse que o Jorge Aragão tem uma voz bonita e que ele seduz E que o Arlindo é o homem mais lindo de Osvaldo Cruz Botou o fio dental no domingo Dizendo que ia pegar sol Estava na praia de Ramos falando em Ligró Não quero, não quero mais você perto de mim Infelizmente o nosso amor chegou ao fim É mentira, é falsidade e sabor, desilusão Você magoou meu coração Me lembro lá em Portugal do que você fez Xingando e soltando beijinho pra todo português Estava flertando Antônio Namorou Manoel e Joaquim Não quero mais você perto de mim Foi a Xerém para Paquera o Zeca Pargodinho E lá na beija-flor ficou toda assanhada ao ver o Neguinho Quando chegou na portela o grande monarco beijou Ao ver o Diogo Nogueira se apaixonou Ao ver o Diogo Nogueira se apaixonou Disse que o Jorge Aragão tem uma voz bonita e que ele seduz E que o Arlindo é o homem mais lindo de Oswaldo Cruz Botou o fio dental no domingo Dizendo que a pega-sol Estava na praia de Ramos falando em Ligró Estava na praia de Ramos falando em Ligró Ligró